Dia 20 de janeiro, nós celebramos a festa de São Sebastião, mártir glorioso. São Sebastião foi um soldado romano, que antes era perseguidor até dos cristãos, porque fazia aquilo que o Império Romano queria fazer, destruir, acabar com a religião cristã. Ela estava nascendo no século IV, mas estava, portanto, no começo. São Sebastião ficou em contato com os cristãos e foi descobrindo que os cristãos não mereceriam aquela perseguição. E, pelo contrário, ele começou a assimilar em si os mandamentos de Nosso Senhor Jesus Cristo e se tornou cristão. Assim como foi um soldado valente, era um capitão da ordem militar, assim como foi um soldado valente no exército, se tornou agora um soldado valente no exército espiritual de Jesus Cristo, que é a igreja. E depois ele foi descoberto pelo Império que era cristão e era proibido um soldado ser cristão. Ele, então, foi martirizado, foi questionado pelo Imperador Diocleciano, para que ele pudesse deixar a fé cristã e adorar o Imperador. Ele se recusou a fazer isso, muitas vezes, até que, então, condenaram a morte amarrado, condenaram a morte amarrado em uma árvore e, através de flechas, que atiraram nele. Ele ficou ali como morto. Quando pensavam que ele estava morto, passou lá uma senhora cristã, Irène, Santa Irène, e viu que ele respirava, então desamarrou-o e levou-o para o lugar dos cristãos e curou as suas feridas. Ele voltou diante do Imperador, deu testemunho de Cristo e o Imperador mandou agora pedrejá-lo. Ele, então, teve dois tipos de martírio, um de flechas, que não conseguiu acabar com a sua vida, e as pedras e bolas de chumbo, que depois fez com que ele entregasse a alma a Deus. O exemplo de São Sebastião é o exemplo da valentia do cristão. Hoje o cristão é muito desafiado por muitas coisas neste mundo de hoje. O exemplo dele nos transforma em soldados verdadeiros do exército pacífico e amoroso de Jesus Cristo. São Sebastião, mártir glorioso, rogai a Deus por nós. Eu queria agora benzer a água. Você pode pegar o copo de água, a vasilha com água, para receber esta bênção, a água aí que está diante de você. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Dignai-vos, Deus Todo-Poderoso, lançar a vossa bênção sobre esta água, criatura vossa, como todas as águas que estão diante de nós por meio desta televisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.